Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mostrando dicas muito legais para você fazer aí na sua casa, no seu jardim, no seu quintal, em sua horta. Como plantar coentro cheiro verde, tem uma dica muito especial aqui para vocês hoje, infalível, que vai dar muito certo aí para vocês. Fique comigo com esse vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, para que assim o canal Sandro Pomar Horta e Jardim cresçam mais e mais. E pessoal, não tem coisa melhor do que você sair lá da sua cozinha, vir na sua horta, pode ser uma horta feita em vaso ou até mesmo no chão, tá? Você colher e levar para a sua mesa um produto, um alimento saudável, sem nenhum agrotóxico. Então fique comigo e vamos lá? Antes de você sair plantando coentro, tá? Essa dica aqui é muito especial. Eu comprei aqui na feira mesmo, tá? Esse coentro. Você pode estar comprando também esses pacotinhos assim, ó. O que você precisa fazer? Você pode estar colocando ele aqui dentro. Todo mundo pode até pensar assim, nossa, a semente é... isso aqui é uma semente só. Mas não, pessoal. Aqui dentro tem duas sementes. A técnica é essa. Você precisa quebrar essa casquinha, ó. Escuta o barulhinho, ó. Com cuidado, ó. Com cuidado, você pode quebrar. Ou se você não tiver muito... se você tiver tempo, paciência, você pode quebrar na mão, ó. Tem duas sementes aqui dentro. Olha pra cerveja. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem duas sementes aqui dentro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa quebrar todas essas sementes pra que a gente possa ter aí uma produção bem mais eficaz, né? Com a germinação, praticamente 100% de germinação, né? Ó. A gente vai quebrar todas as sementinhas. Olha o barulhinho. Com cuidado, senão a gente pode estar danificando as sementes, né? Só mesmo pra deslocar essa casquinha da semente. Se você plantar com a semente, pode ser que não vai nascer com facilidade. Ou até mesmo apodrecer, tá? Ó. Pessoal, uma dica muito importante também é a terra, tá? Se a gente plantar em uma terra que não é drenável, drenada, né? Uma terra bem úmida, uma terra que vai facilitar a germinação e também as raízes, né? Crescerem também pra automaticamente a mudinha aqui, né? Praticamente o nosso pé de coentro, cheiro verde, crescer bastante. Então, precisa de uma terra muito boa. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha como que tá ficando aqui, ó, pessoal. Olha. Legal? Legal? Isso aí. Então, vou mostrar pra vocês a preparação e a dica que eu faço aqui com a terra, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o que eu tenho aqui, ó, é um vaso, tá? A parte de baixo é fechada. Eu tenho como se fosse um canteiro fechado, tá? Aqui o que eu tenho? Eu tenho um pouco de terra de quintal mesmo. Eu preparei essa terra um tempo atrás, mas o que eu tenho bastante aqui é substrato. Como faz tempo que eu tenho essa terra aqui, eu quero fazer uma preparação melhor pra receber as sementes, tá bom? Tanto nesse canteiro e tanto nesse canteiro aqui, ó. Esses dois canteiros aqui eu quero preparar pra poder plantar as minhas sementes de coentro, tá? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Esse adubo aqui, ó, vocês encontram em agropecuária, tá? Isso aqui é o esterco de galinha. Ó. Perceberam a quantidade que eu coloquei? Super pouco, porque é um adubo muito forte, mas é muito rico e vai ajudar muito ao crescimento, né, da semente, tá? Esse adubo é muito forte, tá? Então tem que ser em pouca quantidade, tá bom? Essas duas partes ficam como cheiro verde. Olha que bonito que tá aqui, essa parte aqui de cebolinha, né? Então na nossa casa nós temos que aproveitar o máximo possível de espaço pra podermos colher, pra podermos plantar e assim poder estar alimentando a gente, a nossa família e também pegando na terra que não tem coisa melhor, não é mesmo, pessoal? Então vamos fazer os canteiros pra poder receber as sementes, né? Então fazer umas covinhas um pouco rasa, né? Ó. A gente vai levando, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, então a gente faz isso aqui. Pode semear bastante, porque depois na hora de colher, a gente não colhe só uma muda só, né? A gente pega o maço. Ok. Aí a gente vem aqui, ó. Olha que legal. Ficou niveladinho e só esperar o crescimento. Depois eu vou samear uma terrinha mais por cima aqui, porque esse substrato tem tendência de abaixar um pouco, tá? Não pode faltar um tempero maravilhoso, como cebolinha, como quentro, como cheiro verde, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Cheguei a suar um pouco desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. O mais importante é que esse vídeo chegue na sua vida, na sua família e que você consiga também ter essa... Consiga encontrar um cantinho aí na sua casa pra você plantar. Cheguei a suar, gente. Em um vaso e até mesmo na horta, fazer uma hortinha pequena aí, que você possa colher esse alimento maravilhoso e também muito saudável pra você e sua família, tá bom? Faltou molhar. Cebolinha. Fique com Deus e até a próxima.